Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma corrente, um vídeo em colaboração com outras youtubers. Então, estas lindas... Ana Carolina, Eva Lima, Diane Freitas, Nishirai, Nanda Chaves, Patrícia Ferreira, Tamara Monteiro. Também vão gravar um vídeo falando sobre os segredos dos seus cachos. Então, vou deixar o link de todas aqui embaixo pra vocês conferirem todas as dicas delas. Então, vamos lá pra começar aí o vídeo não ficar cumprido. Uma coisa que eu gosto muito é diluir o shampoo. Geralmente eu faço isso com quase todos, eu diluo o shampoo e aplico somente na raiz. Eu diluo mais ou menos de dois pra um, mais ou menos isso, pra ele não ficar nem tão ralo e nem tão grossinho. Então, mais ou menos duas quantidades pra uma de água. Então, eu venho, coloco na minha raiz e venho esfregando, fazendo uma massagem no couro cabeludo. Então, só no couro. Então, geralmente eu coloco num pote, né, diferente e venho aplicando assim aos poucos e venho esfregando e vou puxando pra todo o cabelo na hora de enxaguar. E vou fazendo assim. Eu não faço nem assim, nem assim. Não faço isso. Vou puxando ele aqui, ó. Desta forma e vou puxando o resto do shampoo pro resto do cabelo. Um outro segredinho é que toda vez que eu vou lavar meu cabelo, eu uso alguma máscara. Às vezes, aquelas mais baratinhas, tipo canechon. Então, eu venho, aplico a máscara em todo o meu cabelo e venho desembarassando. Eu divido meu cabelo pra desembarassar, então eu divido mais ou menos aqui no meio e depois eu vou dividindo a mais. Depende da coragem do dia. Mas o importante é você dividir pra poder ficar mais fácil. E venho desembarassando de baixo pra cima. Então, eu gosto de desembarassar meu cabelo com bastante creme. Então, eu taco aquela máscara. Eu gosto daquela máscara mais baratinha e tal. Então, eu venho, aplico a máscara e venho desembarassando. O interessante é que seja daquelas de 3 a 5 minutos, porque você já vai dando aquela hidratação rápida enquanto você desembarassa o cabelo. Um outro segredinho são as hidratações. Tem duas que eu tenho amado, que é o Bepontol, com qualquer máscara. Tanto faz a máscara. Geralmente, essa máscara, que eu venho e ajudo a desembarassar o cabelo. Geralmente, eu uso ela também. Então, eu coloco aquela gotinha de Bepontol, passo no cabelo, deixo agir ali mais ou menos por uns 40 minutos com uma sacolinha na cabeça. Depois, eu vou e enxago e passo o condicionador. Ou então, eu uso uma caseira. Que é iogurte. Vocês escutaram, né? Gente, eu não consigo falar iogurte. Pra mim é iogurte. Eu só falo iogurte, então... Vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Então, eu venho, pego o iogurte, iogurte, misturo com gelatina incolor, sem sabor, e coloco um pouquinho de óleo. Geralmente, óleo de rícino, óleo de coco, óleo vegetal da sua preferência. Então, eu venho e aplico em todo o cabelo. Deixo mais ou menos aqueles 40 minutos também, com a sacolinha. Depois, eu vou e enxago. É muito tranquilo pra enxaguar, não fica nada de resíduo. Então, eu venho, jogo bastante água e vou fazendo assim pra poder sair do cabelo e fazer assim pra poder sair da raiz. Então, geralmente, eu passo o condicionador por último. E como eu acabo lavando meu cabelo, geralmente, em água morna pra quente, coisa que não se deve fazer, eu coloco o condicionador e depois eu enxago na água fria. Então, é o cabelo todo pra trás, assim, com medo daquela água gelada, tudo isso que é nas costas. Mas é assim que eu faço. Não deveria ser assim, eu deveria sempre lavar meu cabelo na água fria. Hoje, eu lavei meu cabelo na água fria. Eu fiz certinho hoje, eu fiz certinho, porque tá muito quente aqui em Brasília hoje. Então, eu fiz certinho, lavei na água fria, bonitinho. E era assim que eu tinha que fazer sempre, né? Mas a pessoa que tem uma dificuldade com água fria, então, né, não presta atenção nisso, não. Lava com água fria, tá? Enxago na água fria, tudo bonitinho. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar meu cabelo bem molhado na hora de finalizar. Na verdade, depende do creme, mas nos últimos tempos eu tenho usado cremes que sejam interessantes e o seu cabelo estar bem molhado, porque geralmente eles são mais grossinhos, então é interessante quando o cabelo tá mais molhado. E sempre pra passar o creme, eu gosto de dividir o cabelo e vim passando o creme de mecha em mecha. Isso é muito importante pra você dar atenção por mecha e não no cabelo todo, porque geralmente ele vai ficar algumas partes sem creme e tal. Assim que eu saio do banho, eu pego um pouquinho de creme e passo no cabelo todo, assim, por cima, só pra ajudar ele demorar um pouquinho mais a secar. E depois eu divido o cabelo e venho passando. Geralmente eu deixo o topo aqui por último, porque eu gosto de movimento da franja. Então eu jogo ela aqui pra cima na hora de passar o creme e sempre enluvando, tá? Passando o creme e enluvando, né? Pra o creme penetrar mesmo no cabelo. E eu gosto de deixar essa parte por último, como eu falei, porque eu gosto do movimento, que eu posso jogar minha franja por um lado, pro outro. Então eu acho bem legal, eu gosto muito de ficar jogando a franja. Era uma das minhas vontades, assim, que eu não podia jogar a franja, mas eu não sabia como fazia e depois do YouTube eu aprendi. Então eu gosto muito. Uma outra coisa que eu tenho usado nos últimos dias é fazer trança nessa parte de trás do cabelo. O meu cabelo tende a embaraçar mais aqui, a ficar bem mais embolado aqui na raiz, principalmente. Então eu estou fazendo tranças nesta parte aqui. Geralmente eu faço a trança e fico com elas, eu não desmancho. Mas se você fizer pra dormir, já ajuda bastante, porque vai ajudar o seu cabelo não a embaraçar tanto, vai ficar mais fácil, né, na hora de desembarassar e tudo. Uma outra coisa relacionada à questão de desembarassar, eu gosto de lavar meu cabelo duas vezes na semana. Às vezes eu acabo lavando só uma vez, mas eu gosto de lavar ele duas vezes, porque fica mais fácil pra desembarassar também. E não rola aquele desespero de sair muito cabelo, que você às vezes acha que vai ficar careca. Mas na verdade é porque de 100 fios ou 300 fios que era pra você ter ficado, né, tirado ali, desembaraçando, vai ter então 700, 800, né, se ficar oito dias sem lavar o cabelo, então, sem lavar e sem desembarassar. Então vai ficar ali mais ou menos 800, 700 fios. Então é muito fio. Então pra não rolar aquele desespero. Então é interessante você lavar o cabelo pelo menos duas vezes na semana e desembarassar legal pra poder, né, não rolar o desespero, ficar mais fácil pra desembarassar e tudo. Enquanto cremes de hidratação, eu gosto sempre daqueles que tem manteiga ou que tem proteína, são os meus favoritos. Creme de finalizar, eu gosto mais daqueles grossinhos, tirando o Yamasterol, que ele é bem ralinho e eu adoro, porque deixa o cabelo bem volumoso e super hidratado, ele é ótimo. E também dos óleos vegetais, aqueles dias que o cabelo tá mais seco, eu gosto de aplicar umas gotinhas e vim passando ou às vezes junto com o creme na hora de finalizar ou às vezes antes de passar o creme eu gosto de vir passar um óleo. É sempre bom dar uma passadinha de óleo na hora de finalizar e também nas hidratações. Então é bem interessante colocar ali um pouquinho de óleo de coco. Eu uso muito óleo de coco, então gosto bastante. E também Bepantol, tanto nas hidratações como pra finalizar. Hoje mesmo eu passei um pouquinho de Bepantol, coloquei assim mais ou menos um terço de uma tampa, meia tampinha de Bepantol junto com o creme. Passei naquela primeira leva assim, dei aquela passada assim, aleatório, e depois eu vim e passei o creme mexa-mexa. Então, minha gente, eu acho que são estas as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu vou deixar o link de todas as outras meninas que vão participar dessa corrente aqui embaixo. Então, acessa lá, porque às vezes uma dica que eu dei aqui você já sabia ou que você não se adaptou e vai se adaptar com outras. Então, eu vou deixar o link de todas aqui embaixo. Então, é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E uma coisa bem interessante agora é que você precisa acionar o feed de notícia. Acho que é isso. Mas eu deixo aqui do lado ou aqui embaixo explicando direitinho, porque às vezes o meu vídeo não vai chegar na sua timeline do YouTube. Então, seria interessante você marcar lá, porque toda vez que eu postar um vídeo vai acionar pra você. geralmente quem tem um aplicativo no celular, no smartphone, aparece. Então, já fica mais fácil. Ou então, você também pode ver pelo e-mail lá no... na verdade, no Google+, vai aparecer lá naqueles iconezinhos vermelhos que ficam acima da tela do canto direito. Vai aparecer lá também quando eu postar vídeo. Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!